Conexão Namastê, interatividade e conectividade. Namastê! Vamos fazer o OM três vezes e depois começar a nossa meditação. OM OM Inspira Inspira Tome consciência A sua respiração Inspira Respira Respira Tome consciência de um ponto no centro do seu tórax Ele pode ser um ponto brilhante se você preferir ou simplesmente um ponto ou simplesmente um ponto Se expandindo à frente desse ponto e a expiração passando para detrás desse ponto e se expande adiante do seu corpo e se expande adiante do seu corpo e se expande adiante do seu corpo Espira e se expande adiante do seu corpo e respira E se expande mais Inspira, expira, tome um pouco mais de consciência desse fluxo de pulsação, inspira, expira. Inspira, observe um suave movimento de vórtice, de hélice, a partir desse movimento. Inspira, expira, para facilitar, traga sua consciência para perto do seu corpo. E quando inspirar, o movimento sai em hélice, girando do seu corpo em um sentido, por enquanto pouco importa qual é o sentido. E quando a inspiração parar, o movimento em hélice volta, passa pelo seu corpo e sai para trás do seu corpo. A expiração termina e a inspiração volta através desse movimento circular, como uma hélice, como um vórtice, entrando no seu sistema e se expandindo para frente, como um redemoinho se expandindo para fora do seu coração, até que a inspiração para e ele retorna diminuindo, 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 diminuindo. Passa por aquele ponto no centro do tórax e continua aos poucos se expandindo para trás das suas costas. Desde que esse movimento circular vá se expandindo em direção à região atrás das suas costas, até que a expiração pause, o movimento pause, que a inspiração retorne e faça esse movimento retornar para dentro do seu corpo, passar por dentro desse ponto no coração e ir se expandindo como um caracol, se expandindo, círculos cada vez maiores para diante do seu coração. Deixe ele ir se expandindo, se expandindo, cada vez ficando mais nítido o movimento circular e amplo. Ao terminar a inspiração, deixe o movimento do prana pause e com a inspiração retorne, fechando o círculo, fechando o redemoinho, retornando pelo ponto no centro do coração, no centro do tórax e saindo para as costas, abrindo um novo vórtice, uma nova espiral crescente e cada vez mais clara e harmoniosa, mais bem desenhada, mais evidente. Quando terminar a expiração, mais uma vez, pause e deixe que a energia retorne no outro sentido, fazendo ciclos de limpeza das emoções de uma forma suave, harmônica e crescente. Observe a sua respiração, observe lugares onde esse fluxo se torna um pouco mais difícil e continue com o sorriso no rosto, fazendo essa faxina em espiral, até que o ar para e você novamente começa a soltar o ar. Essa espiral se move novamente para dentro do seu corpo, passa por aquele ponto no centro do seu tórax e novamente vai para as costas, saindo como uma espiral crescente, suave, harmoniosa, tranquila. Deixe-se crescendo um pouco mais para as suas costas, porque a emoção que vier é apenas parte desse processo de purificação emocional, até que a frequência para, suave e comece a retornar para dentro do seu corpo. Deixe que isso se torne um pouco mais autônomo, mantenha a consciência mais no movimento do prana, deixe a sua consciência sobre a respiração um pouco mais suave, e deixe que o prana se expanda infinitamente. E do infinito, retorne para o centro do seu tórax, suave e confortavelmente, e que a partir das suas costas, deixe que ele espiralize para trás, infinitamente. Este todo o processo atrás de você, prana, trazer consciência para esse processo. Todas as emoções são bem-vindas. Em algum momento, esse fluxo repousa, e quando repousar, convide-o novamente, no outro sentido, voltar para dentro do seu tórax, atravessar e se expandir harmoniosamente para a frente, esperar as crescentes e cada vez mais reluzentes, mais harmoniosas, mais resplandecentes. Quando ele parar, inverta, e deixe a região do centro do seu tórax ser massageado pelo fluxo do prana. com doçura e aceitação. Todas as emoções são bem-vindas nesse momento. Qualquer tristeza, choro, felicidade, alegria, todas elas são apenas impressões. esteja contemplando esse fluxo. E aí abençoa abençoa e abençoa e Amém. 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 Devagarzinho. Deixe que sua consciência retorne ao centro do seu tórax. Que de lá irradie uma sensação de suavidade e tranquilidade. Se sentir vontade, pode trazer suas mãos ao centro do tórax. Mãos aproximadas. Dedos colados. Nesse espaço suave entre as mãos. Um sentimento sincero. Genuíno de gratidão. Por esse momento. Por essa vida. Por tudo de bom que vivemos nela. E por tudo que ainda vamos aprender a enxergar como bom. Amém. Namastê. Amém. 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 Tudo bem. Amém. Com certeza está no YouTube. E valeu por tudo pessoal. Amém. Que beleza. Beleza. Grato pela presença e aguardo você na próxima edição. Namastê.